O que é? Como é? Pra que é? Você agora vai saber Onde foi? Como foi? Por que foi? É fácil de aprender O que é? Como é? Pra que é? Você agora vai saber Onde foi? Como foi? Por que foi? É fácil de aprender Onde foi? Como foi? Para o lado Onde foi? Como é? Para o lado Onde foi? Então onde foi? Legenda Adriana Zanotto